Um homem desfigurado, um assassinato, uma cidadezinha pequena e arcaica. Todos esses elementos estarão presentes na história que eu vou contar hoje. E se você ficou curioso, esse é o canal O Estranho e O Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje vamos falar do Union Head. O Union Head, ou Cabeça de Cebola em tradução, era um homem grotescamente desfigurado que, segundo a lenda, assombrava o cemitério de uma pequena cidade chamada Slidell, na Lusiana. Essa lenda já teve início há 65 anos atrás, ou seja, é uma lenda já bastante antiga. Esse homem era enorme, segundo o que se dizia, mas muito grotesco, muito assustador. E ele percorria as florestas da região e raramente ia à cidade, pois ele morava com a mãe longe da cidade, em um barraco, e evitava, a todo custo, se aproximar da cidade. Segundo dizem, a razão para o seu rosto ser todo desfigurado foi uma misteriosa doença que ele teve na infância, que praticamente virou a sua cabeça do avesso, deixou ela horrível. Justamente para poder escapar das provocações do pessoal da cidade, que cruelmente o apelidou de Union Head, é que ele e a mãe acabaram se refugiando nas florestas. Construíram um barraco e viviam lá, e só iam à cidade quando era extremamente indispensável. Ainda assim, segundo o que se sabe, na maioria das vezes, quem ia até a cidade era a mãe dele, porque o próprio Union Head evitava a cidade a todo custo. E é como diz aquele ditado, desgraça pouca é bobagem, já não bastasse todo o sofrimento que era a vida do Union Head, Um dia uma jovem apareceu morta na floresta. E a população da cidade imediatamente concluiu o quê? Claro, que o Union Head era o culpado. Furiosos, eles formaram uma multidão e se dirigiram à floresta, pois pretendiam capturar o Union Head enquanto ele estava lá no seu barraco. E a gente sabe que nada é mais estúpido e selvagem do que a multidão. Uma pessoa isoladamente, uma pessoa sozinha, pode até ser inteligente. Uma multidão é sempre burra. E no caso do Union Head, infelizmente, para ele, isso não foi diferente. O Union Head podia, infelizmente, ser desfigurado, ser grotesco, mas burro ele não era. Ao perceber a multidão se aproximando, furiosa, ensandecida, ele, é claro, rapou o pé, se mandou. E a sua mãe ainda tentou argumentar com as pessoas da cidade, tentou trazê-los à razão, mas as pessoas queriam apenas o sangue do filho dela. Ninguém quis ouvi-la, ninguém lhe deu a menor atenção. Ela, então, desesperada, e também, óbvio, como é que poderia ser diferente, também muito irritada, muito zangada com o que estava acontecendo, lançou uma maldição sobre todos os que estavam ali, dizendo que essa maldição atingiria qualquer um que viesse a prejudicar seu filho. A multidão, então, vasculhou a floresta e não teve muita dificuldade em encontrar o pobre Union Head, que estava escondido em uma vala. Ensandecidos, furiosos, eles, então, o mataram, o despedaçaram, cortaram-lhe, na verdade, em treze partes, treze partes, olha isso, e o sepultaram no cemitério da cidade. Na manhã seguinte, a polícia capturou o verdadeiro assassino, que se tratava de um andarilho que passaram pela cidade e acabaram matando a moça. Essa polícia também está de brincadeira, né? Sabia que a multidão foi lá, a cidade era pequena, pô. Ficaram sabendo que a multidão estava indo lá pegar o coitado do cara, né? Não fizeram nada, foram descobrir o assassino no dia seguinte, aí já era, né? Então, eu já estou meio desconfiado dessa polícia também. Mas o fato é que a multidão havia assassinado um homem inocente. O tempo passou, mas conforme o tempo passava, uma série de terríveis assassinatos começou a assolar a pequena cidade de Slyden. E todas as vítimas tinham uma coisa em comum, que eu aposto que vocês já adivinharam. É isso mesmo. Todas as vítimas haviam feito parte daquela multidão que foi até a floresta matar e esquartejar o Onion Head. E pelo que nós sabemos da polícia da cidade, eles estavam mesmo, era ferrado, que não dava para contar para a polícia. então, né? E foi merecido mesmo. E para comprovar, para colocar mais terror nos corações daquelas pessoas, para que eles tivessem certeza do que ia acontecer com eles, em cada uma das cenas de crime, um recado rabiscado de maneira bastante grosseira era encontrado. era um recado grosseiro, mas legível. E esse recado dizia, se você esteve lá, eu vou matar você também. É, o tal do Onion Head não estava com a brincadeira. Segundo essa mesma lenda, o Onion Head hoje em dia é o zelador perpétuo do cemitério de Slyden. Ele levou sua vingança sobre absolutamente todas as pessoas que fizeram parte daquele grupo que o matou e agora fica no cemitério aguardando qualquer um que seja atoa o bastante para entrar lá. O que me faz pensar que ninguém mais deve estar sendo sepultado no cemitério de Slyden, né? O cara deve ter feito um cemitério novo. Ou fico esperando fechar o turno do Onion Head e aí enterro, porque o cara é o zelador perpétuo. Seja como for, brincadeiras à parte, uma coisa que eu tenho certeza nesta lenda que é verdade é o que envolve a estupidez das pessoas quando se propõe a fazer o que elas acham que é justiça com as próprias mãos. Lamentável. E a história é essa. Vou ficando por aqui dizendo aí como sempre para você que chegou agora no canal por esse vídeo se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente, nos acompanha, sempre contando uma história diferente, agradecendo a todos que sempre nos acompanham, pedindo para compartilhar o vídeo, abraço, fui! e aí Vamos lá.